Música Agora a gente tá aqui na frente da Torre dos Clérigos Que fica mesmo pertinho das outras igrejas que eu mostrei pra vocês E perto também do... Da livraria Da livraria Lelo Irmãos Então gente, aqui é muito bonito O porto tem aquele ar assim bem escuro, né? Porque toda... As fachadas aqui é escura Só que é tão aconchegante, tão familiar Que você fica apaixonada Quando você vem aqui Eu mega apaixono toda vez que eu vim aqui Toda vez que eu vim aqui eu fico apaixonada por esse lugar, cara Música A gente decidiu não entrar na torre lá em cima Depois também na igreja tava tendo... Eu não consegui filmar na igreja porque tava tendo um batizado de várias crianças Então a gente não filmou nada lá dentro E a gente acabou vindo embora A gente acabou nem subindo porque a gente ia ficar muito tempo, sabe? Porque é muito alto Então a gente decidiu não subir e... E pronto Gente, isso aqui é muito bonito Eu acho que mais de um dia pra você conhecer todos os pontos legais assim aqui da zona do Porto E... Acho que vocês iam amar Música 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 Agora a gente veio à zona da Ribeira A gente acabou de passar a ponte Dom Luiz I Estacionamos aqui pertinho E agora a gente vai dar uma voltinha por aqui Talvez vamos andar de teleférico Que a gente ainda não sabe Mas essa é uma das zonas mais visitadas aqui Gente, olha o tanto de gente Lá em cima não tinha quase ninguém, né? Lá em cima quase não tinha gente Mas aqui tá cheio Porque aqui é uma zona mesmo, mesmo, mesmo Bem... Movimentada Música 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 Aqui no Porto é mais frio que Lisboa, supostamente O norte aqui é mais frio que a zona centro e sul Então é um pouquinho mais frio Mas hoje tá super agradável Tá um pouquinho de vento E deixa o cabelo da gente, tipo... Bagunçado Mas eu gosto tanto dessa zona Eu já tinha vindo aqui Nesse lugar eu já tinha vindo E eu gosto muito desse lugar aqui É muito bonito E as pessoas estão aqui passeando Apanhando sol Então se você vier aqui ao Porto Você tem que vir com certeza à zona da Ribeira Do outro lado tem restaurantes Aqui também tem bastante restaurante Mas é muito visitado Muito frequentado Também as pessoas vêm aqui à noite Pra sair Pra beber um chope No caso beber um fino E eu gosto muito dessa zona aqui Agora a gente veio almoçar no restaurant de Madureiras Estamos todos aqui Eu vou comer francesinha aqui, amada do restaurante, a Madureiras e a Madalena também Só eles ali compram de coisas diferentes E claro que eu tinha que vir no Porto e comer o que? Francesinha Eu não sei porquê Francesinha se chama Francesinha no Porto Mas é Francesinha e a gente vai comer o Francesinha Como é óbvio, né? Esse restaurante fica na avenida Rodrigues de Freitas aqui no Porto E cara, ele é muito bom Eu gostei Os empregados são super simpáticos O atendimento é ótimo A gente não esperou muito Apesar de ter uma fila gigante Nós éramos sete pessoas E é sempre difícil arranjar lugar Pra sete pessoas Eles arranjaram super rápido Foi menos de uma hora E foi super, tipo, muito rápido A dona Matilde está morrendo de frio Eu até que eu estou bem Olá, amém Olá, amém Amém Você é tão bonita Algum dia Nós podemos nos reunirmos Um dia De novo Tchau, tchau 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 Algum dia Ai, gente Ai, gente A gente está super mega cansada A gente parou agora Uma bomba de gasolina Porque a gente já está voltando Porque, né Já acabou Nossa viagem Foi muito bom A Madalena Porque a gente A Madalena é enorme, né Ela é maior que eu Olha Fica em pé, Madalena Tá Aqui não parece que ela é maior do que eu Mas o nosso banquinho De carro Ela tem 1,70m E eu tenho 1,55m E o banco do carro É ao nível da nossa perna Assim, sabe Tipo Então a gente tem a perna aqui Escarreta em sete lugares A gente alugou esse carro E agora a gente está voltando pra casa Correu super bem Eu só não tenho voz nenhuma De novo Porque eu comecei com voz Terminei sem voz E pronto Não faz mal Vocês entendem, né? Ainda mesmo Eu estou bom Já que é moda fazer tour pelo carro A gente vai mostrar o nosso carro pra vocês Só que é alugado, tá, gente? Não é nosso A gente alugou Na Sixy Lá no aeroporto do Porto Também tem vários aeroportos aqui No aeroporto do Porto Então não é problema Se você quiser alugar na Sixy, tá? Então vou mostrar o carro pra vocês Cara, é um carrão Eu só não gostei dos lugares atrás Porque a gente pegou um carro De sete lugares E o carro é Um carro assim Eu estou com a bunda doendo Eu tenho uma bunda grande Então está doendo Meu sonho de criança Não Meu sonho é a ostentação O sonho é a ostentação da Madalena É um meme Vai A gente está de calça Cara, esse é um carro a ostentação Vai, ele é muito bonito Né, Madalena? Eu, meus putos Idiota Então esse é o carro Ele é preto Ele é muito bonito Está ali o Francisco ali Achando que é um senhor Mas, coitado O carro, ele é de sete lugares Nós estamos aqui atrás Está vendo o que eu estava falando pra vocês? Ele é no chão Tipo, a gente não tem lugar Para colocar o pé Então é super merda Olha, a dona Mathilde Já querendo entrar Já estava expulsando a gente Mostra aí, Francisco Aqui o Franciscoite Madalena passou a viagem inteira sentada E já quer se sentar de novo Meu Deus Então temos aqui o carro A ostentação do Francisco É, Francisco? Não, sem música, sem graça Calma, deixa eu mostrar isso Ele todo XPTO Tem uma frente muito bonita Ostentação Eu me sinto meio idiota fazendo esse vídeo Pera, eu preciso entrar, dona Mathilde Ai, meu Deus Querem me deixar aqui Não me deixem A dona Mathilde A senhora gostou da viagem? Gosto, gosto Muito, muito E a senhora gostou de viajar de avião? Sim, também gosto Sentiu medo Não teve medo Não teve medo, gente A gente achando que ela ia dar um treco Mas não teve E a Madalena realizou o sonho dela De conhecer o quê, Madalena? Não, de conhecer não Infelizmente Ela prometeu que ia pagar a entrada da gente depois É, vou fazer as contas Tá vendo? Tá, cancela Isso é porque a gente acha que é 30 euros Mas não deve ser 30 euros Mas mesmo assim Gente, eu vou terminar o vlog de hoje assim Linda Eu fui pra um lugar tão lindo E eu vou terminar assim Toda cagada E gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Porto Como eu disse pra vocês Eu amo aquele lugar E eu vou sempre gostar do Porto E eu me sinto uma tripeira Quando vou pra lá Gente, ignorem a minha cara de doente, tá? Porque não tá bonita não Tá não Eu tirei a maquiagem Mas não fiquei realmente tirada não Tá horrível Então é isso, meus amores Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vlog Ai gente, se você gostou do vídeo Clica em gostei Se inscreva aqui no meu canal Gente, é muito importante a sua subscrição no meu canal Vai fazer com que essa família linda e maravilhosa Cresça mais e mais Que a família Mano Alves Me desculpem por estar falando assim com vocês aqui Me despedindo de vocês aqui assim Mas foi a melhor forma que eu encontrei Pra poder gravar pra vocês E um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau